Leonice quer uma mesa de jantar e um sofá confortável para a sala. Economizou um dinheirinho e esperou chegar janeiro para comprar. Os preços estão mais baratos, estão mais em conta. E aí eu estou fazendo essa pesquisa para me comprar agora em janeiro. O primeiro mês do ano é mesmo cheio de ofertas especiais e promoções. Nessa rede de lojas, de móveis e eletrodomésticos, já virou tradição o Saldão de Janeiro. Todo aquele excedente de compras que os varejos fazem para o Natal, mais a troca de mostruário, porque está chegando a linha nova do novo ano que está se iniciando, mais produtos sem giro, eles fazem uma ação em janeiro, uma ação de vendas forte, que é uma liquidação, o Saldão, cada um dá um nome, são vários nomes aí que cada varejista faz. E isso realmente traz um incremento de venda importante para o calendário do ano. Nessa época, se tem ótimas oportunidades de se levar um produto para casa por um preço bem mais em conta. Mas o consumidor precisa entender a diferença do bom preço para a boa compra. Quer ver um exemplo? Se você leva uma mercadoria e no final do mês a quantia em dinheiro vai fazer você entrar no cheque especial ou no rotativo do cartão de crédito, preste atenção, porque o juro pode fazer com que o produto se torne mais caro do que se ele estivesse fora da promoção. O cartão de crédito é algo perigoso, né? É o dinheiro de plástico, um dinheiro que não é seu. Então a gente diz muitas vezes que o cartão de crédito é usado, muitas vezes você usa para comprar coisas que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Na loja de imóveis e eletrodomésticos, as vendas nos primeiros dias do ano animam para um 2018 lucrativo. Nesses três primeiros dias de venda, já com 12% de crescimento nas lojas físicas e com quase 50% de crescimento no varejo online. Então o ano começou diferente, o povo está acreditando mais. A Maria Eleudes também aposta nas promoções de janeiro. Ela tem uma loja na 44 e colocou aviso com redução de preços nos vestidos de festa e nos da moda do dia a dia. Já entraram, já pegando a promoção. Teve os clientes que já levou até quatro vestidos. E a regra universal para todos os produtos é pechinte, chore, peça desconto, compare preços na concorrência. O Avista sempre sai mais barato. Guarda o dinheiro, vai guardando um pouquinho todo mês, paga você mesmo todo mês. Se você trabalhou, você tem que receber, guarda 10% do seu salário e compra a vista. É muito mais fácil do que você ficar fazendo dívidas para o próximo ano para pagar com 13º do ano que vem. Nesse ano, quer dizer, no final do ano.